O dia de hoje foi muito proveitoso porque nós sentamos para analisar a situação, tudo que nós temos passado, tiramos algumas conclusões e como nós tiramos mais lições das derrotas que das vitórias, nós conseguimos pontear alguns defeitos, algumas qualidades e eu acho que nós começamos a ganhar o jogo de sábado hoje, no dia de hoje. Então estou muito confiante, apesar de estar um pouco apreensivo, não sei se vou conseguir estar em campo, mas a vontade é grande. Sim, nós treinamos iguais, todo treino que é dado para um é dado para outro, nós estamos em condições de representar um, eu costumo dizer que um goleiro representa os outros e também um treinador de goleiro, nós somos seis ali, quatro goleiros e dois treinadores e um só representa os outros. Quem representou dessa vez foi o Jair, representou muito bem, se for necessário que ele ou outra pessoa represente, nós estamos prontos para ajudar o Santa nessa história aí, para que todos nós, no dia 5 de novembro, nós estejamos com a vitória no nosso braço.